Vamos trazer aqui mais uma notícia importante que surgiu na madrugada desse domingo para segunda-feira que foi a nota publicada pelo John Textor dizendo que o Botafogo quebrou todos os acordos comerciais, patrocinadores, fornecedor de material que tinha e que ele está negociando para valorizar mais ainda a marca do Botafogo e também falou muito sobre o provável novo patrocinador esportivo, aquele que fornece os materiais para o clube. A nota é que o público foi em inglês, a gente aqui no Resilvo Negra traduziu e vai ler ela completinha para vocês. Antes da gente começar isso, eu vou pedir só para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resilvo Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. O americano John Textor mais uma vez surpreendeu a torcida do Botafogo com notícias bombásticas durante uma madrugada pós-clássico. Na semana passada, depois do jogo contra o Fluminense, o novo dono do Glorioso anunciou a reformulação de todo o departamento de futebol que culminou com a demissão de Enderson Moreira. Dessa vez, as explanações foram quanto aos contratos firmados pelo clube em relação a patrocinadores e fornecedor de material. Vamos ler aqui junto a tradução na íntegra da nota publicada pelo John Textor que a gente fez aqui pelo Resilvo Negra. O título da nota é Declarações Públicas sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E vamos abrir aspas aqui. Olá a todos os torcedores do Glorioso, Botafogo, o mais tradicional. A esta altura, espero que você saiba que gosto de falar com você diretamente, abertamente e com frequência. Temos um grande trabalho a fazer juntos e acredito que isso ajuda a manter todos atualizados sobre tudo o que está acontecendo com o nosso clube. Então, por favor, volte aqui no meu site pessoal de tempos em tempos, pois eu espero fornecer a você minha perspectiva pessoal sobre uma variedade de questões. Em 13 de fevereiro de 2022, decidimos sobre uniformes, patrocínios e outros contratos. Hoje, optei por encerrar formalmente vários acordos comerciais que acreditam dificultar a apresentação global da nossa gloriosa marca Botafogo. Contratos que acredito que não refletiram os objetivos estratégicos do novo Botafogo Futebol e Regatas, SAF. O cancelamento do novo fornecedor de uniformes a Volt, patrocínios e outros contratos abrirá caminho para a infinidade de novas oportunidades e acordos que refletirão melhor esse momento histórico da história do nosso clube e apoiarão melhor nossas ambições de construir uma nova tradição de sucesso para o mais tradicional. Especificamente em relação aos uniformes, oportunamente traremos para o Botafogo um novo parceiro de uniformes e confecções reconhecido pela alta qualidade e distribuição em larga escala que apoiará fortemente a globalização da nossa merecida marca Botafogo. É um momento histórico para o Botafogo de Futebol Regatas e uma nova era para o futebol profissional no Brasil. Estamos ansiosos para nos envolver com muitos novos parceiros e apoiadores que gostarão de fazer parte da nossa jornada. Os meus cumprimentos assinados. John Textor fecha aspas. Então aqui a gente tem algumas coisas importantes como todos os acordos de patrocinadores e da marca esportiva que seria a Volt. Todos estes foram cancelados. O John Textor está caminhando para fechar novos acordos para inclusive valorizar a nossa camiseta. Uma coisa que a gente pediu há muito tempo. Promoção de secador, promoção de casa e vídeo, smartphone e tudo mais. A gente nunca mais vai ver isso no Botafogo. Ele acabou de deixar isso bem claro que ele vai valorizar a nossa marca. E segundo, outra coisa importante que ele disse é que ele vai atualizar a gente de tempos em tempos através dos perfis oficiais dele e do site dele. Então é bom a gente ligar ali não só se inscrever no Reserva Negra, ativar o sininho das notificações do Reserva Negra, como também ficar acompanhando de perto as redes do John Textor que ele prometeu que vai trazer atualizações sobre o dia a dia do Botafogo ali através das coisas que ele escreve. Enfim, rapaziada, a gente vai ficar bem ligado. A gente vai inclusive tentar fazer mais esse trabalho de tradução sobre as coisas que o John Textor fala, porque ele se comunica em inglês e nem todo mundo consegue ali pegar as coisas que ele fala. Então a gente sempre vai tentar trazer uns vídeos aqui para vocês explicando tudo o que ele está trazendo sobre o Glorioso. E é basicamente isso. Se inscreve aí no canal para você não perder nada. Deixa o sininho das notificações ativadas. Passa na nossa loja do Reserva Negra, que é no reservonegra.com.br. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.